Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com você aqui, com vocês é o Hazy e vamos lá para mais um novo EP. E nesse EP estou aqui já montado na Teresinha, é ela que vai nos acompanhar, vamos deixar o namorado dela descansar um pouquinho, que ele acompanhou a gente nos últimos dois episódios na Doma do Mamute e do Tilacoleu. Então o que nós vamos buscar hoje? Vamos buscar os grandalhões. Eu estou querendo fazer a estufa para a gente ter nossa plantação numa montaria, numa estufa móvel. Estou querendo colocar ou num bronto ou numa parácea. São animais muito legais, tá pessoal? São gigantões e é legal ter eles na base. Então hoje a gente vai atrás do nosso bronto. Beleza? Tem um rex tentando entrar na base ali atrás. Ela está doido para matar meus bichos, mas não vai conseguir não. Beleza? Então vamos nessa pessoal. Bom, vamos lá. Hoje quem vai nos acompanhar é a nossa Teresinha. Eu vou botar ela na Cryo para a gente soltar ela quando a gente estiver perto do bronto, né? Para ela fazer aquela proteção básica. O que que tem aqui? Frutas. É um pouquinho de fruta. Tá. Eu vou deixar aqui as frutas no namorado dela e a gente vai pegar mais uma Cryopod, né? Para a gente trazer o nosso bichão aí na hora que a gente encontrar um. Tá? A gente já tem algumas Crys que eu tenho pego nas noites de Natal, né? Vou trazer o compiladinho para vocês. Não são muitas noites, mas é o suficiente. É para a gente pegar alguns itens para ajudar a gente na nossa jornada aqui no Arc de Ar. Eita! Olha só que bonito, hein? Toda hora pousa algum bicho novo aqui ou um pteranodonte ou nasce um tatu que nem esse aqui. Enfim. E a gente vai atrás do nosso bronto sem armadilha, né? A gente não precisa de armadilha para ele. Nossa, a gente está pesado. Esse bicho não. Eu vou com a minha armadura de fleck, que aguenta uma espancada. Olha o Rex que estava na nossa base. Level 45. E a gente vai atrás do nosso bronto, tá? Então tem bastante lugar de bronto aqui, inclusive aqui, do lado da nossa base. E a gente vai atrás do nosso bronto perfeito, né? Um level bom. 130 a mais. Eu sei que é ideais ali. Esse ideais ali eu ouvi que eu quero pegar um bronto e vai colocar só level 1. Enfim. Mas a gente vai domar o nosso bronto aí hoje. Tá? Então a gente já vai dando uma olhada por aqui. O palpiteiro tem mais um nivelzinho. E eu vou colocar em peso, pessoal, porque ele tem me ajudado muito aí a pegar os presentes do Papai Noel, né? E para levar a gente aí. É legal se ele conseguisse levar as traps também. Então quando a gente for fazer algum tipo de doma com o trap, ele é mais rápido que o Argentavis. É mais rápido, né? Que os voadores que a gente tem por enquanto. E é isso aí. Deixa eu dar uma descansadinha aqui com ele. A gente já vai dando uma olhada aqui nos bichões. Aqui não tem nenhum. Vamos ver aquela Paracera aí. Esse aí é um dos que a gente vai domar. Parece uma unta gigante. É um bicho bem forte, tá? É um bicho que, tanto o Bronto como a Paracer, é o Paracer Atéreo, né? Eles... Você pode construir a cela dele de plataforma. Então você consegue fazer construções. Eu adoro ver o level dos bichos, pessoal. Teresino, 625 firme. Olha que bonito. Poxa. Mas a gente já tem uns bonitões lá também, bem fortes. Temos Brontos aqui. Vamos ver esse aqui. 25. 20... Acho que ele tá tendo algum problema com o bicho ali, não. São as gachas. E o verdinho é... Na R3, cara. Um Bronto desse tamanho, level 10, cara, só serve pra você matar ele e pegar carne, cara. 55, tá melhorando. Não serve pra muita coisa. Então você vê que tem bastante Bronto, né? Eles ficam bastante nas encostas, né? Encostas, se eu digo assim... Na parte costeira, vamos dizer assim. Que é onde tem água. E... Só que... Nossa, tem um Rex Alpha, é isso? Isso aí é o... Capirota, pessoal. Isso aí é um... Se ele for pro lado da base, a gente vai ter seríssimos problemas, tá? Porque os alfas, eles são muito mais fortes e eles tomam muito menos dano. Então esses bichos, pra você matar um alfa, no nível que a gente tá, é bem complicado, tá? A gente pode perder os bichos que a gente colocar pra lutar com ele. E mesmo assim a gente não mata. Então os Rex Alpha... E ele é level 15, né? Quer dizer... Ok. Mas você pega e sai às vezes... Esses aí vêm level alto. Aí você pega uns aí, level 100, 150... Cara, aí... Pra você derrubar um bicho desse é bem difícil, tá, pessoal? Eu tô escutando o barulho de um Bronto aqui, eu acho. É um... Oxe, olha o que é muito... Não deu o level. 80. 80, mas não. 80 não, pessoal. É bem bonito. Ele é meio roxo, com um relasco, com um preto, com um selo. Mas é bonito. Mas 80 eu não quero, tá? Principalmente se a gente for fazer construções em cima dele, né? Se a gente resolver por fazer a nossa estufa, né? Em cima dele, ele precisa ter uma boa quantidade de peso, tá? Pra poder aguentar toda a parafernália que a gente vai colocar em cima dele. Vamos dar uma olhada por aqui. Aqui tem bastante Bronto também. Tá nessa... Nessa... A parte costeira aqui da... Do riozinho aqui. Vamos ver aqui. Bom, tem um Diplo. O Diplo é um Dino que eu... Nossa, o que aconteceu com esse... Tropeçou, será? Parece que tropeçou, cara. Muito engraçado. Então, aqui também tem Bronto, tá? Já tô vendo um lá. Bonitão também. Isso, na verdade, são dois, né? E um Diplo. Esse aqui é level 25 e o e atrás dele é level 15. Meu Deus do céu. Tem mais um na frente. Um verde bonito. Level 5. Puxa vida, hein? Level 5, cara. Aí é... De lascar, né? Isso é uma das coisas que torna a gravação dos vídeos bem... Bem extensa, né, viu, pessoal? É a dificuldade no mapa da gente encontrar bons levels. Então, às vezes eu perco muito tempo, né? Procurando um level bom pra trazer conteúdo bacana pra vocês. Não trazer um level 5 desse aí pra... Pra gente poder tá domando, né? Então eu vou atrás dos levels realmente que valem mais a pena. Vamos mandar mais pra cá. Sempre tem bastante pronto pra cá, viu, pessoal? Se vocês viram aí, já tem alguns. Aqui também sempre tem nessa parte aqui, ó. Vamos ver se a gente acha mais, ó. Tem um ali. Level 35. Não, eu não quero. Não, mas tem mais. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu não vou ficar perdendo muito tempo procurando nada. Vou matar os que tão aí, que são muito carnição. E vou... Pra a gente ter chance deles spawnarem, né? E virem com um level bacana. Pra poder tá fazendo o timing. Né? Desses bichões. Vamos só até ali o final do... Do rio aqui. Tem um Diplo. O Carnotauro fazendo a festa. Ali o banquete. Tem mais um Carno. Não temos nenhum pronto. Quer dizer, tivemos vários. Mas o que horas são aqui no servidor? São oito da noite. Daqui a pouco vai ficar dia e noite. É... Bastante pronto, mas assim... De leve de respeito não apareceu nada, né? A gente vai... Tem uma casinha ali na frente, parece. Uma casinha singela. Aparentemente de madeira. Olha só. Ih, mas ela tá... Poxei o binóculo aqui. O luneta. Mas eu acho que ela tá entrando em decay, tá pessoal? Ela tá se desfazendo. Ou a pessoa não terminou. Das duas, uma. Não sei dizer. Às vezes é um player novo, né? Então ainda não terminou a... Nossa. A base. Eu não vou matar agora. Eu vou rodar aqui. Porque às vezes a gente acha level alto. Sem ter que ficar se desgastando com o abate dos levels baixos. Tá? Então eu vou dar uma procurada por aqui. Tá anoitecendo. Pessoal, eu vou ter que ligar o gama, né? O gama deixa bem claro. Não fica a imagem mais vivona pra vocês. Então eu vou procurar o bronto. Tá bom? Um bronto bacana aí pra gente poder tomar. 130 a mais, pelo menos. E aí eu volto com vocês. Se eu achar antes de amanhecer, né? Eu volto antes. Tá? Pra gente não perder o bicho. Vai que vem um rex e mata. Não é? Então eu volto com vocês com o gama ativo mesmo. Beleza? Então a gente já chega aí, pessoal. Até já. Fala, pessoal. Beleza? Voltamos. E olha só. Eu andei bastante, né? Matei alguns brontos. Inclusive a minha Teresina, ela tá com pouca vida. Porque ela foi batendo um bronto. Apareceu um rex. Um rex, ó. Um Raptor Alpha 150. Aí ela acabou agrando outros bichos enquanto tava batendo. Foi bem complicado. Achei que ela ia morrer. Tá? E ela ficou com 2k de vida. Mas ela matou tudo. Pra vocês verem a força desse bicho, tá? Então ela tá aqui comigo. Ela tá raladinha. Enfim, eu tô aqui na Ilha dos Herbívoros, tá? A localização da Ilha dos Herbívoros, pessoal, é mais ou menos no 85, 82, tá? E aqui não tem carnívoro. Por isso que é chamada de Ilha dos Herbívoros, tá? Ela parece uma ferradura. Ela é pequena. Mas sempre tem um herbívoro de cada espécie. Alguma coisa assim. E olha só o que eu achei ali paradinho. Um bronto. 150, tá? Só tava achando o level baixo até agora. O mais alto que eu achei foi 90, tá? O resto eu matei e tal. Pra ver se spawnava. Acabei vindo aqui e dei de cara com essa preciosidade ali. Não é da cor do evento, mas... Pra um nível 150... Quem liga, né? O que que acontece? Ele tá travado ali. Ali é uma pequena ilha, tá? Tipo uma ilhota ali. Deixa eu mostrar pra vocês ali mais ou menos. Eu posso deixar meu bicho ali. Não tem problema nenhum, tá? Porque aqui não tem carnívoro. Então, nossa. Tá bem difícil aqui de visualizar. Então ele tá ali, ó. É uma ilhazinha. Tá vendo? Bem pequenininha. Então eu vou puxar ele. Só que eu não vou puxar ele pra cá. Porque aqui também é pequeno. Eu preciso de um lugar que eu consiga caitar ele. Né? Porque ele é lento. Então ele vai vir atrás de mim a hora que eu bater nele. Só que ele não pode deitar na água a hora que ele for tamado. Né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou liberar o caminho dele aqui, ó. Vou pegar o meu machadão. Vou arrebentar todas essas pedras. Senão ele vai travar nas pedras. Sabe como é, né? Eu vou quebrar essas pedras. Vou limpar o caminho. Vou puxar ele pra cá. Ele vai vir seco atrás de mim, tá? E aí eu não quero que ele caia. Fiquei nas pedras. Aí eu jogo a flecha. Aí ele vai fugir. A hora que ele fugir ele não pode cair na água. Se ele cair na água muito profunda. Né? Que tampe a cabeça dele. Ele morre afogado. Enquanto ele tá inconsciente. Por isso que tem que ter esse cuidado, tá? Eu vou até jogar o metal. Que eu não tô formando metal. Agora a gente já tem aquilo. Né? Então não vou nem me preocupar com isso. Vou tirar todas essas pedras do caminho. Pra facilitar a passagem dele. Porque ele vai vir pra cima de mim. Você também. Vamos lá. Acho que foi, né? Ok. Mato isso aqui. Ou seja, jogar tudo fora. Bom. Tô com a passagem livre pro nosso colega ali. Tá? Então eu vou pegar meu arquinho maroto. Dar uma flechadinha nele. Ele vai vir atrás de mim. Eu errei. É isso? Pode ser, cara. Agora acertou. Lá vem o bichão. Vou continuar atirando. Tá? Ele não vai cair com só isso de flecha. Tá? Fica tranquilo. Ele é 150. Então na cabeça dele. Tum. E aí eu vou pegar o meu passarinho aqui. Ele é lento. Tá, pessoal? Então não precisa ter medo. E lógico que um nível desse. Se ele te der uma rabada. Você vai tomar um certo dano. Tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora. Eu vou começar a aumentar a quantidade de... A velocidade e a quantidade de tiros. Vou subir no meu colega aqui. Vamos puxar ele. Vou puxar ele mais pra cá. Vai ter que vir pra cima da gente. Porque ele é... Ele é briguinha. Acertamos. Acertamos. Olha, ele tá indo pra água. Essa é a minha preocupação, tá, pessoal? Ele não pode deitar na água. De jeito nenhum. Nossa, deu uma lagada feia aqui. Ó. Ali já tudo bem. Se ele deitar ali já tudo bem. Ali é raso. Aumentar a frequência das flechas. Ele não consegue subir aqui pra pegar a gente. Isso é bom. Nossa. Cadê meu bicho? Cadê meu bicho? Eu acho que ele acertou o bicho. Eu acho que eu perdi o meu peito de vista. Oxi. Boa. Acertou. 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 Nossa, eu morri, pessoal. Meu Deus do céu, cara. Eu não acredito nisso. Ele me deu um kick muito grande. Tudo bem. Eu vou voltar lá, tá? Eu vou voltar de agintáveis. Eu vou voltar pra região. Ele bate bastante, pessoal. Ele me deu um... Ele me deu um... Ele deu sorte. Que a hora que ele me bateu... Ele deu sorte, né? Eu caí. E era um barranco, né? Então eu não... Eu não resisti a queda. Mas eu tô indo lá. Chegando lá eu volto. Fala, pessoal. Voltei. Bom. Tô chegando aqui na ilha já de agintáveis, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é localizar o meu pinteiro. Porque ele desapareceu, né? Eu não entendi o que aconteceu com ele. Eu imagino que ele tenha tomado... Ah, ele tá aqui embaixo, ó. Tá. Vou deixar ele aqui. Eu vou pegar o meu corpo. Esse é o bronto que a gente tava pegando, tá? Quando você morre... Vocês já devem ter visto, né? Fica essa marcação quando você chega perto. Então eu vou pegar o meu corpo. Né? Você sabe que eu ia me evitar. Pegar minhas coisas. Vou tirar esse corpo daqui. Vou farmar ele. Tá. Aí eu vou colocar aqui os... A minha armadura de volta. Vou jogar essas coisas fora. Essas caim também. Aí eu vou fazer uma coisa rapidão. Né? Não era isso que eu queria. Eu vou pegar um bichinho aqui qualquer. Pode ser essa friônia mesmo. Eu vou pegar de ajeitáveis. Porque eu preciso do couro. O que eu vou fazer, pessoal? Porque assim, meus voadores acabaram. Se por acaso eu morro... Se por acaso eu morro... Eu não tenho como voltar. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um saco de dormir. Porque se eu morrer... Eu consigo nascer no saco de dormir. Vai fibra também, né? Eu esqueci de pegar um pouquinho de fibra aqui. O legal que a gente tá nele dos herbívoros. Então... Cara... Ninguém vai bater na gente, tá? Nem o bronto que a gente atacou ali vai bater na gente. Então eu vou botar aqui. Vou fazer um saco de... Tá faltando o quê, cara? Ah, é. Eu peguei o couro com ajeitáveis. Nem precisava de madeira, nem nada. Vamos lá. Couro. Fazer logo dois. Vou jogar essas coisas fora. Olha só. Isso, isso, isso. Beleza. Vamos já colocar por aqui mesmo. Nosso saco de dormir. Se por acaso a gente morrer... A gente volta. Agora vamos lá no nosso amigo piteiro. Porque eu preciso dele pra fugir, né? Como ele caiu... Eu imagino que ele tenha tomado a rabada do bronto, tá? Por isso que ele caiu. Ele... Deixa eu pegar aqui outra pokebola. Eu vou colocar ajeitáveis nessa pokebola. Pra não ficar com os dois aqui, né? E vou pegar o piteiro. E vou pegar o piteiro pra andar. Beleza. Vamos lá. Então a gente vai começar de novo, tá? Esse aqui... Acho que é esse aqui, né? Vamos lá. É ele mesmo. 150. Então a gente vai começar de novo. Talvez o atorpor dele não esteja zerado, tá? Talvez ele ainda tenha um pouquinho do timing que a gente deu nele. Então vamos torcer pra... Não ser tão estressante. Tomou. Ele vai cair. É bom pra gente que ele caia. Eu acho que ele não consegue acertar a gente lá de baixo. Só faltava essa. Ó, isso foi legal. Engraçado que ele tá meio enralado. Será que ele... Será que ele tá tomando ainda? Será que ele fica machucado ainda? Vá! Se ele cair na base do nosso amigo, eu acho que essa base tá em decay, pessoal. Tá muito do lado aqui. Só tem um transmitter também. Acho que ela tá em decay mesmo. Mas enfim. Ele tá meio perdidão ali. Ótimo. Ele tá bem... Panguando ali. Ficou preso nas pedras. Excelente. Não podia ser um lugar melhor pra gente tomar ele. Tá? Na ilha dos herbívoros. Porque... A gente não tem que se preocupar com nada que... Prejudique o nosso timing. Ele não vai morrer antes de cair. Não há dúvida que ele vai ficar em pé. Vai ficar tudo, tá? Opa! Caiu! Boa! Aê, pessoal! Sensacional! Tá aí o bichão. Bicho, caiu em cima da sua pedra. Não tem problema. Deixa ele aí. Eu vou ver se eu consigo tirar essa pedra, tá? Só pro corpo dele cair. Ainda tem mais pedra ali que ele tá... Preso. Não tem problema. Eu não vou arriscar bater nele, tá? Então eu vou deixar ele ali mesmo. Vamos marcar ele aqui. 100% de dia. 150. Poxa, 150. É muito legal quando a gente acha um bicho... Com um level máximo, cara. Muito próximo disso. Muito legal mesmo. O torpor dele, eu acho que não desce rápido. É... Bem devagarzinho. Então agora, pessoal, é só esperar. É claro que eu vou fazer a doma de fome, tá? Eu não tenho que... Bom, então o que vai acontecer? Eu vou domar com frutas. Não tem problema. Tá bom? Aqui a gente tá num lugar extremamente seguro. Então eu vou esperar o tempo que for necessário. Antes de colocar as frutas pra ele subir. E aí, assim que eu for colocar as frutas... Eu volto com vocês. Beleza? Aí a gente vê se ele... Fazer o seguinte. Vai que ele não... Não tame com as frutas. Ainda tem que demorar um pouquinho mais. Então eu volto com vocês assim que ele estiver de pé. Tamado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até já. Valeu? Fala, pessoal. Voltamos aqui. Tamo aqui com o nosso pronto ainda estirado e gigantesco, né? Pronto pra ser domado, tá? Eu já tô aqui há um bom tempo, tá, pessoal? Na ilha dos herbívoros, pra quem quiser domar um trike, fiômia, parasauro, pteranodonte, né? Se já domou algum por aí, porque pra vir pra cá você precisa vir voando, tá? Ou de barco, tá bom? Canoa, ou alguma jangada, enfim. É um lugar legal, tá? Eles têm bastante level baixo, mas você pode matar eles e esperar respawnar. Tá? Então tem trac, tem... O que mais? Tem estegossauro. Tem os brontossauros, né? Não tem todos os herbívoros, mas é um lugar legal. É super tranquilo. Não tem nenhum bicho que vai atrapalhar o seu tummy. Então isso é bom. Tá? Tanto é que eu deixei aqui o pronto, né? Fui até a base, já fiz a cela dele. Peguei uma outra cryopod, né? Porque a gente trouxe a argentavis também, né? Na hora que eu morri. Então a gente precisava de uma outra pra levar a argentavis pro pronto e voltar de piteiro. Então eu já fiz a cela também, então tá bem tranquilão. E eu já tô aqui há bastante tempo, tá? Assim, eu já tô há 50 minutos. Então eu vou colocar as major berry no pronto e vamos ver se ele levanta na hora pra gente testar o bichão. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vou colocar as major... Ah, eu deixei até a Terezinha aqui, ó. Falei, vou tirar ela da pokebola e vou deixar ela aqui recuperando a vida. Pra vocês terem uma ideia, ela tava com 2k de vida. Ela já recuperou quase tudo. Ela tá com 6.5 já. Né? 2, 7 e 100 que ela tem. Mas vamos lá. Vamos botar as major no pronto e ver se ele levanta na hora. Teoricamente ele vai ter que levantar, tá, pessoal? Tá lá. Nossa, cada major berry é 1%, pessoal, basicamente. Ou menos. Então, vamos torcer pra que ele levante, né? Pra... Pra gente continuar nessa jornada aí. Ó, ele vai levantar com quase 100% do timing. O correto seria 150 mais 75, tá? Então, ele já perdeu um level. Tá? Vamos aguardar e ver se ele levanta. Tá domesticando. Vamos ver se ele vai levantar. Eu acho que tá em tão devagarzinho que eu duvido, sabia? Mas vamos acompanhar. O Raze. E qual é a melhor maneira de domar o pronto? É com a kibble, tá, pessoal? É outro bicho que com a kibble é o melhor recurso pra poder domar o pronto, tá? Como a gente não tem kibble, né? E eu aguardo aqui, não tem problema nenhum. Mas, é... A kibble, ele levanta muito mais rápido, tá? Eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui na Dodo Dex pra vocês. Pra vocês terem uma noção, ó. Um brontossauro nível máximo 150 com uma kibble, né? A kibble dele é excepcional, tá? Ele vai comer 11 kibbles e ele vai levantar em 11 minutos, tá? Com a Major Berry, pra vocês terem noção, ele vai comer 142, eu botei acho que 188, alguma coisa assim. E ele levanta em 51.08 minutos. Então, teoricamente, ele vai ter que levantar, tá? Então, vamos aguardar. Cada kibble que ele tá comendo, tá subindo menos de 1%. Cês tão vendo, pessoal? Então, assim... É... Aí vai do... Tipo, assim... Quanto vale o seu sossego, né? Ou quanto vale a sua gameplay, né? Então, se você tá querendo rushar, quer pegar as coisas rápido, né? Quer fazer alguma coisa nesse sentido, então vale a pena fazer as kibbles, tá? E aí fazer... Acelerar a sua gameplay, tomar bichos que já te tragam esse tipo de recurso, Em vez de fazer, tipo, como tá na cartilha, né? Pra gente aprender efetivamente, né? A doma dos bichos, quais bichos são melhores pra cada uma das situações, enfim. Então, eu acho legal a gente fazer dessa forma, né? Agora, se você quiser acelerar a sua gameplay, pessoal, faz as kibbles, já corre atrás de bicho level alto, outros tipos de bicho, enfim, né? Ou foca em fazer primeiro as kibbles, antes de domar os bichos. Então, esse é o ponto. Ele vai levantar, tá, pessoal? Vai levantar com... Quase 100% de efetividade, tá? 98.6, ele vai perder dois níveis. Boa! Levantou, o bichão tá aí. Gigantesco, né? Vou botar a cela nele. Ele virou level 223, é um ótimo level. Tá com a cela. Ele levantou com... 16k de vida, 2.4 de peso... E 330 de dano. Não importa o dano, ele não é um bicho pra combate. E olha só que legal a cela plataforma, pessoal. O que você consegue fazer com essa cela? Você consegue construir em cima dela. Esse é o ponto, entendeu? Por isso que eu queria ver se eu vou construir em cima de um bronco ou de uma paracerda. A nossa estufa. O barulho dele é insuportável. Isso é fato, né? E ele farma também muita coisa. Só você dar a rabada dele com o botão esquerdo. E ele farma palha e... E madeira das árvores. E também frutas. Muita fruta. Tá gostoso. Ele é um ótimo farmador de frutas. Só que ele é gigante. Então assim, pra farmar fruta, na minha opinião, o melhor é o canguru. E depois é o bronco. Só que o bronco tem essa dificuldade. Porque ele é muito grande. Com o botão esquerdo, você dá a rabada. E ele farma ainda mais frutas com o botão esquerdo. Na verdade, o botão direito, desculpa, é o farm. E o botão direito é o ataque, que também farma. Olha isso, pessoal. Olha a quantidade de nackleberry que ele farma. Tá? Então o farm dele é insano. Só que é aquele negócio que eu falei pra vocês. A dificuldade, né, de manobra dele, vamos dizer assim, é muito grande. Então, colocando em peso, tá? Então ele é um bicho que, assim, é difícil de manobrar, de andar com ele. Ele é muito grande, né? Vocês veem aí, ó. Olha isso. Mas é um bicho extremamente imponente. É muito bacana, eu vi. Vale a pena. Vocês domarem um bronco, tá? Pessoal, vale muito a pena. Domem um bronco pra vocês terem com vocês. Olha só. Botão direito, ó. É que ele pegou a sua árvore, entendeu? Se ele pega as moitas, ó. Olha a quantidade de fruta. É impressionante. Então, assim, é um bicho que você consegue tomar no início da sua gameplay, mas é aquela dificuldade que você tem de manobrar, de andar com ele. Você é por risco de vir algum carnívoro no início, se você não tiver uma base pronta e matar o seu bicho, né? Então, tem uma série de coisas aí que vocês têm que levar em consideração, tá bom, pessoal? Mas o farm dele é algo impressionante, tá? Porque essas frutas eu vou descartar, tá? Porque é um recurso mais asnaco, com certeza eu vou levar. Eu não sei se o meu piteiro vai aguentar. Na verdade, eu tô com a Gentavis também aqui, né? Na Poki. Eu levo com ela, mas vocês veem a quantidade de coisas que ele farma, tá? Deixa eu jogar essas outras frutas fora também. Mas o farm dele é bem insano, tá? Se você já estiver no meio de um barco, ele tem... Cortado do piteiro, acabei pisoteando ele. O farm dele é insano, pessoal. É muito legal, tá? É um bicho que você tem que ter na tua base. Ele é muito bacana. Pra descer dele, você vai tomar um dano, não tem jeito. É muito legal. Olha o tamanho desse bicho. Ele tá me seguindo, tá? Por isso que ele tá andando. Ele é muito grande. É muito legal. É um bicho extremamente imponente. Tá bom, pessoal? É isso, pessoal. Tá aí o nosso brontossauro. Bicho gigante. Um bicho muito legal. Estamos aqui com o nosso pessoal. Estamos na ilha dos herbívoros. Que é onde nós domamos nosso bichão. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, provavelmente, a gente vai atrás da nossa paraceratério. E a gente vai decidir aí se a gente vai fazer a nossa estufa no bronto ou no paraceratério. Beleza, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal. Deixar aquele likezão. Show de bola. E se puder compartilhar com seus amigos. Estamos aí. Beleza? Valeu, pessoal. Falou! Obrigado. Obrigado. Obrigado.